o a galerinha belezinha com vocês e falar bom dia botar boa noite mas fora se bom dia botar boa noite é boa 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 como vocês estão guris a dia vamos resolver dois bozinho e a crise como que tá pra vocês aí que pra mim tá na boa velho tô sossegadão pagar as contas e tamo junto e conto isso a gente tá trabalhando aí ó trabalhar de motoboy e aí vai ver tô com a bolsa nas costas jaquetão coelho veloz a bola é motoboy perdida tá no goi chamar é nóis a h30 é uma corrida que a gente faz entrega sucesso nossa senhora só mancha de óleo na pista velho aaaah você achou agora né dá uma olhe olha não vai olhar a da tchauzinha pelo menos hahaha é Freud folgadão isso aqui entra furando assim na lê a preferencial é folgado hein mano olá humm nojenta humm nojento humm nojento humm nojento hummm toma pau haha steel hummm 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 faz peças, essas coisas, ele vai, ele fez um molde em madeira, pra fazer um slider personalizado pra mim aqui, já que o slider original dessa porca, essa moto que é horrível, não protege nada a moto, a gente vai fazer personalizadão a bagaça, e a gente vai patentear ainda velho, vou fazer só sliders pra enfiar, Pois que é a tua perna, velho Isso aí, vamos voltando aqui Eu quero fazer um sliderzinho personalizado pra mim Hoje ele vai tirar o... Fez o moldezinho, vamos ver como que vai ficar Aí já estamos de volta Opa Voltando aqui, molecada Já fez esboço, cortezão pra caralho Vamos ver a próxima coisa que vai me chamar pra ver ali O slider é bem focado na proteção da moto E aerodinâmica até O bagulho é louco Então estamos indo lá pra pinhar Oh, retardado Não assusta assim não, caralho Acabei atravessando a rua, velho Que rua do... Do curu... do caverna Capitão, caverna Não, não é mais abaixo, ó Não, não é mais abaixo Não, não é mais abaixo É que eu estou dando isto Tem um 예�ja Comprar pastilás, não avas pelas versiones Vamos lá. Vamos lá. Um colho no meio da rua. Ah, pra cá, pra mim. Ah, estavam fazendo limpeza. Hum, vejo polícias, polícias e polícias e polícias. Ui, aí ele dá medo, mano. Cota a motra. Cota a motra. Ó, se não viu uma pequena passada pela viatura. Muita senhora, que transtupão. Muita senhora. Muita senhora. Muita senhora. Muita senhora. Muita senhora. Oh, nossa, velho, isso que é obra. Nossa, me ferrei desse lado. Quero filmar nenhum tombo não, tá, motoqueiro? Hoje eu tô de boa. Hoje eu tô suave na night. Tch. Olha, basta, vai. Olha, basta. Vamos lá. Vixi, dois reunidos, velho. É foda, hein. De modo, já não é chiu.